Oi galerinha, hoje é aniversário da Luísa e o pai dela tá preparando uma surpresinha aqui pra ela, ó. Um café da manhã especial. Ela que queria, ela pediu pra ele pra fazer um café pra ela e amanhecer. Ela falou, pai faz uma surpresa pra mim. Ele tá aqui fazendo, ó. Vou mostrar pra vocês como vai ficar esse café que ele tá preparando aqui já já. Tô falando baixo porque a pessoa tá ali dormindo ali na sala que a gente forrou o chão pra poder dormir todo mundo junto do jeito que ela queria. Vamos ver como é que vai ficar isso, né? Gente, olha como tá ficando o café da manhã que o pai da Luísa preparou pra ela. Gente, é sério, eu acho que ela vai amar conhecendo ela. Olha isso. E olha, essa menina até me deu. Essa aqui é a surpresa que não pediu, né? Olha lá, olha lá. E a ser humana ainda usa a criatividade, ó. Ficou legal. Mas tá bom. Vamos ver aqui. Aquela corda ali, aí vem aqui, já pensou? Vai estragar a surpresa. Vamos ver o que ele tá fazendo, pai. Olha a balança que ele fez aqui, pessoal. Gente, o café dela ficou assim, ó. Eu já percebi que ela já percebeu. É, ficou com o café dele. Vai, gente. Luísa. 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 Ai. Que bom, meu cara. Olha o que o pai dela fez pra ela. Ai, Luísa. Luísa, olha aqui. O que eu perdi a fé? Olha o pessoal, filha. Gente, pra falar a verdade, eu já tava acordada há muito tempo. O pessoal não queria levantar. Fala, Luísa, igual a coisa. Dá um feliz aniversário pra sua irmã. Feliz aniversário, Luísa. Dá um abraço. E aí, Luísa, tá emocionada? Luísa, tira o cabelo do rosto. Hum, tira o cabelo do rosto. Hum, tira o cabelo do rosto. Hum, tira o cabelo do rosto. Olha aqui, Luísa. Gostou? Eu pedi essa surpresa pra ele e ele fez. Eu amei. E você, Isis? Você viu que tem tudo de dois aí, Isis? Hum. Não quer dizer que a dona Isis vai tirar uma beirinha no café da manhã da Luísa? Olha aqui, Isis. Olha o que ela já pega. Gente, a gente dormiu na sala aí porque a Luísa pediu, viu? Gente, mas a Luísa vai ter muito aniversário, hein? Que minha avó Madalena disse que vai fazer um bolo de aniversário pra ela. Minha tia Cris disse que vai fazer um bolo de aniversário pra ela. Eita, Luísa. Pra que é que tá o bolo? A Luísa tá comendo. A Luísa tá comendo. Eu tava... Eu tava... Eu tava acordada. Eu tava acordada pra mim se comer. Eu tava acordada. Eu tava acordada aqui virando de lado pra você. Sim. E eu tava ouvindo direto a TV. Eu já tava pensando. Nossa, eles vão fazer agora mesmo. Eu tava pensando. Eu tava toda hora ouvindo a musiquinha. Quando o papai trouxe lá, eu tava morrendo de merda, velho. Cair na minha cabeça. Gente. Meu Deus, me ajuda. Gente, eu gostei muito desse café que minha mãe e meu pai me deu. Então, ela vai fazer um pedido que todos, todos os papais do mundo, todas as crianças do mundo que tiver aniversário ganham um café na cama que nem eu ganhei. Por causa que tem gente que não tem condição pra dar pediante, então o café da manhã é muito bom. Então, assista esse vídeo até o final. Meu Deus do céu, abençoe muito a vida da Luísa e que ela ganhe um presente que ela mais quer. Vocês sabem, né? É um iPhone, cara. Não vou ganhar, gente. Você não vai ganhar, Luísa? O que que seu pai falou pra você que ele vai te dar um iPhone quando? Ai, é hoje. Quando eu fiz isso, é assim. E hoje eu fiz. Pai, cadê o meu iPhone? Não, ele falou que quando você for... Com 15 anos. Com 15 anos. Olha aqui. Você já fez 15? Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15. Ah. Com 15, 15. Mas valeu o café da manhã, não valeu? Olha, gente. Já está chegando o aniversário de 10 anos, então eu estou muito perto de fazer 15. Falta 6 anos. 6 anos não. E você, Luísa, também está perto de fazer 15? Tá. Ai, muito caro. Estou achando que esse iPhone da Isis é... Não, mas eu não quero o iPhone. Gente, então nós já vamos. A nossa manhã tem um café na cama assim. Gente, nós vamos gravar mais vídeos do aniversário da Luísa hoje. Mas a nossa manhã encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Então já manda um presentinho aí pra mim. E manda a minha mãe buscar, por favor. Né, YouTube? Dá uma coisa aí de presente. Ô, Matheus, você também me dá hoje é meu aniversário. Sou o Homem Invisível. Espere, espere. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Ué!